Olá pessoal, eu sou a Marleide, gerente do software VPS Gestão Rural. Estou aqui diretamente da 8ª Rondônia Rural Show, a maior feira de agronegócio da região norte. E quero convidar você, produtor rural que está prestigiando esse evento, para logo mais às 15 horas participar conosco de uma palestra ministrada pelo professor e consultor Vinícius Paiva da Silva, com o tema, sua propriedade rural, dá lucro ou prejuízo? Como saber e o que fazer? Abaixo desse vídeo eu vou deixar todas as informações da palestra, que está sendo realizada em parceria com a empresa Rical, e nós ficaremos muito honrados com a presença de vocês. Até mais!